Meu nome é João Gabriel, tenho 27 anos, sou de Brasília e fui aprovado nesse último concurso para a Polícia Federal no cargo de agente. Fiquei com 85 pontos líquidos na prova objetiva e 12,24 na redação. Sou aluno 100% Alphacom do Solmás e o Alphacom foi essencial na minha aprovação. Com a aquisição do Solmás eu tive uma plataforma com todo o suporte, tanto para vídeo-aulas, simulados e exercícios. Então deu certo para mim, acreditei no que o Evandro falou, acreditei no que os professores falaram. Trabalhei e confiei. Então o Alphacom foi essencial na minha aprovação e se você não passou, não tem problema. Os concursos virão e o que só não pode acontecer é você desistir. Trabalhe e confie que tudo vai dar certo. É isso aí.